e aí fora e aí não e aí não é e aí e não tô no serviço e aí não é a mata-mata no tipo a área de perigo todos os contatos são inimigos agora vou jogar o ninguém e aí Ficou de quem? a fumaça do smoothing, como assim? aoелов K1 K1 a fumaça do smoothing, como assim? a fumaça do mucotinho a fumaça do smoothing, como assim? Aviso, vante inimigo a caminho. Inimigo morto. Inimigo morto. Inimigo morto. Inimigo morto. Inimigo morto. Que coisa para mim é. Tchau. 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 Ah, no WhatsApp. O Zap Zap. Mata-mata em equipe Mata-mata em equipe Black Ops, área de perigo Todos os contatos são inimigos Mata-mata em equipe 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 Ah, voltam-se Ah, voltam-se Ataque relâmpago aliado ouvindo Ameaça, neutralismo Observador abatido Matei a cobertura dele Estamos vencendo esta luta Caramba Lá vem franquezação Matei a cobertura dele Vanti vindo Objetivos da missão cumpridos Preparem para evacuação Não tem onde possam se esconder de mim Um tiro Uma baixa Não vai nem ver a placa Não vai nem ver a placa Não vai nem ver a placa Tchau. 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 Ela tá no chão. Tchau. 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 oi eu falo, vocês que não falam eu to aqui jogando um black ops ah, normal normal é, uns campeões, outros anjos eu ando olha o nosso vídeo em batedora morta em ação vante aliado a caminho o mundo está assistindo, mostrem a vitória cobertura morta divisão pronto de olho exatamente como planejado bom trabalho partindo para extração a bebida é por minha conta mexa com os melhores e morra com os piores e morra com os piores e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 O comando está assistindo E aí 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 Obrigado. 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 Mata, mata em equipe. Obrigado. CDPD. Façam-nos desistir da resistência. Vamos lá. Battery abatida. 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 Cobertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há medalhas para o segundo lugar. Detonem. Firebreak morto em ação. Recurso dátil destruído. Eliminador de... Chegando ao fim. Acabem com isso. Esse já era. A nossa reputação é o melhor incentivo. Excelente. É isso aí, pessoal. Câmbio. Desligo. Profit abatido. Você viu meu trabalho. Ele fala por si só. Ainda falta. Obrigado. 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 Mata a mata em equipe. Força cinética. Obrigado. 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 Baixa de profit. Perdeu. Recapição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Metal em tudo. Tchau. 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 Tchau.